Olha só que perigo, perigo gratuito oferecido aos passageiros do transporte público do DF. O ônibus da aviação Marechal foi flagrado, rodando com vários problemas que colocam em risco a vida dos ocupantes. Pode isso, produção? Não pode. Vamos ver. Trata-se de um ônibus da empresa Marechal que estava rodando pelo Pessu. Ele rodou pelo menos na última quinta-feira e também ontem, sexta-feira, nessas condições que você aí de casa acompanha agora na sua imagem. Os pneus aparecem completamente carecas, os pneus do ônibus, e também dá para perceber que pelo menos cinco molas da suspensão estão quebradas, oferecendo risco, então, aos passageiros e, é claro, também ao motorista e ao cobrador deste coletivo. Bom, esse ônibus, então, pertence à empresa Marechal e vale lembrar que transitar com veículos com pneus carecas pelas vias de todo o país é infração de natureza grave, com aí cinco pontos na carteira de habilitação e uma multa de R$ 195,23. Também vale ressaltar aqui que a falta de manutenção em coletivos por todo o DF causa acidentes. Houve um exemplo muito emblemático de setembro do ano passado, quando um ônibus também da Marechal tombou na chegada ao Eixo Monumental. Ele vinha da Épia e, quando tentou fazer a curva, um dos pneus traseiros acabou perdendo a bandagem, derrapou na pista, este ônibus bateu no meio fio e, por consequência, virou. Ele transportava 25 pessoas que acabaram tendo ferimentos leves, mas, claro, enfrentaram um baita susto também nesse ônibus, isso em setembro do ano passado. Mas fica o alerta, porque essa imagem realmente preocupa. A gente sabe que milhares de brasilienses dependem do transporte público todos os dias e é preciso que esses ônibus estejam, no mínimo, com a manutenção em dia. Tá certo, é o que eu acabei de falar, mas vamos lá. Nós pedimos uma resposta para a aviação Marechal a respeito dessa cena, mas a empresa respondeu que precisaria do número do ônibus para verificar se há algum problema mecânico. Por decisão editorial, a nossa equipe não passou o número do veículo. Sabe por quê? Porque isso poderia expor as pessoas que nos encaminharam a essa denúncia. Isso envolve a segurança de trabalhadores e de passageiros e a gente não quer prejudicar ninguém. A gente só quer denunciar o que está errado para ser consertado. Ao mesmo tempo, se há um ônibus com pneus carecas, circulando, com problemas nas molas, como aparece nas imagens, a empresa não vai ter dificuldade nenhuma para encontrar esse ônibus, porque não devem ser vários. A gente acredita que isso daí é uma exceção. Vai lá na garagem, vê qual é essa exceção para providenciar essa manutenção. Caso você enfrente problemas nas linhas do transporte coletivo do DF que você circula, você pode encaminhar a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem ou o vídeo que você fizer do seu próprio celular para nós. Já passei esse número, vou repetir para você que você tem que decorar. 99-601-8888. Aconteceu uma treta e você fala, eu vou ligar para a Record. Meus amigos da Record vão resolver. Você pega esse WhatsApp, manda para a gente e a gente vai atrás.